Oi, eu sou a Beatriz Duranes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, hoje eu vou trazer pra vocês um making of de como eu gravo, geralmente, os meus vídeos de looks aqui. Eu vou falar aqui pro Instagram. Alô, Ká? Pro meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, já comece a me acompanhar, é arroba Branadense. E se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, né? Já se inscreva aqui. Também já deixa o seu like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Bom, se você não me segue, não me acompanha no Instagram, não sabe do que eu estou falando. Mas, alguns meses, acho que sim, alguns meses, eu tenho feito vídeos de looks e principalmente vídeos de looks inspirados em personagens. Então, eu já fiz vários vídeos muito legais. Eu já fiz inspirados em personagens de séries, como Riverdale, Stranger Things, Gossip Girl. Já fiz também da Mundo Sombrio de Sabrina, Friends. Eu também já fiz inspirados em diversos desenhos, como Scooby-Doo, Alice no País das Maravilhas, Bratz, Coraline. Enfim, fiz inspirados nas princesas da Disney, nas meninas superpoderosas. Então, tem muito look legal. E hoje, eu vou gravar inspirado em filmes. Então, eu sempre coloco os filmes que mais me impedem. Na verdade, eu tenho certeza que o pessoal vai comentar que eu não fiz as branquelas, né? Quem me acompanha já sabe que é um dos meus favoritos. Mas, gente, as branquelas eu não consegui montar tempo, então eu decidi deixar quando eu fizer a parte 2 desse vídeo de filmes, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra gravar. Eu já começo a pensar nos looks um bom tempinho antes de começar a gravar. Então, eu já separo as roupas que eu vou usar, que eu sei que ficam legais com certos personagens. Lembrando que não são fantasias, tá bom? São vídeos de looks inspirados. Então, looks que você pode usar até no seu dia a dia, se você gostar. Mas, que não são necessariamente idênticos, não são fantasias. Mas, eu me inspiro. Alguns ficam bem parecidos, quase que idênticos. Mas, não é aquela coisa, tipo, que eu vou botar peruca e tal. Quem me acompanha aqui sabe que quando o assunto é fantasia, a bicha se anima, né? Nossa, eu dou o nome, dou o sangue, entendeu? Quando é fantasia. Eu faço perfeitinho, né? Ai, eu já sei achando. Mas, enfim, gente, só pra explicar, tá? Agora, são sete e pouquinho da noite, ó. Vocês conseguem ver que aqui ainda tem a luz do dia. Porque eu moro na Flórida, né? E estamos em horário de verão. Então, tá escurecendo mais tarde mesmo. E uma coisa, a minha cortina blackout ainda não chegou. Ela foi encomendada e tal. Mas, ainda não chegou. E esse estilo de vídeo, eu gravo quando está à noite. Então, por isso que dá um trabalhinho a mais pra mim. Porque essa parede aqui, onde bate a luz, ela me atrapalha. A luz natural, principalmente porque a luz natural vai mudando. E eu gosto que fique bem certinho. Então, eu sempre gravo à noite. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra começar a me organizar, tá bom? Bom, gente. Então, eu tô aqui com o meu notebook. E eu sempre vou pesquisando e vou tentando estudar um pouquinho dos personagens. A maioria dos vídeos que eu já fiz foram de personagens que eu amo. Mas tem alguns que, enfim, eu não sou muito familiarizada. Eu vou falar com um deles que será nesse vídeo. Mas, anyway, mesmo que eu goste muito do personagem, eu sempre faço um estudozinho básico por cima. Então, o que eu gosto de fazer? Eu faço uma pasta no Pinterest. Eu coloco sempre fotos, não só de looks, porque o look eu geralmente já tenho na cabeça qual que eu quero escolher. Mas eu sempre coloco, tipo, melhores momentos, assim. Fotos que mostrem, sabe? Expressões faciais, bastante. Eu gosto de entrar no personagem mesmo. E uma coisa que eu faço é entrar no YouTube e pesquisar melhores momentos desses personagens. Porque isso me ajuda a entrar no personagem novamente, né? Pega um pouquinho da essência, sabe? Porque eu sei que as pessoas que curtem esse estilo de vídeo são fãs. E isso também, eu acho que faz parte, sabe? Não é só ir ali e mostrar o look por mostrar. Eu gosto de entrar realmente no personagem. Aí, outra coisa que eu faço também é sempre ouvir as músicas. E a partir daí, eu escolho a ordem que os personagens estarão. E como que eu faço pra escolher essa ordem, né? Da edição. Eu junto, não apenas a música, porque eu faço assim na minha cabeça. Ai, tipo, tem umas músicas que são mais calmas, outras são mais agitadas. Eu vou fazer como? Começar com calma e terminar agitada? Ou ao contrário? Ou fazer, tipo, calma, agitado, calmo? Às vezes eu faço isso. Mas a principal questão que eu uso pra escolher são os looks mesmo. Então, eu não gosto de colocar looks parecidos um ao lado do outro. Então, eu já escolho essa ordem pra montar a arara. Por quê, gente? A arara de roupas, já vou mostrar pra vocês. Aí, a partir do momento que eu montar a arara, não necessariamente eu gravo naquela ordem. Porque eu gravo na ordem que fica mais fácil pra mim. Então, por exemplo, no vídeo de hoje, né? Vai ser looks inspirados em filmes. E eu vou fazer de Patricinhas de Beverly Hills, Meninas Malvadas, que eu acho que é o que o pessoal mais está esperando. Que também é dos meus favoritos. Patricinhas de Beverly Hills também. Na verdade, todos eles, menos um. De repente, 30. Vou fazer também inspirado em Legalmente Loira. E o único que não está na lista dos meus favoritos. Na verdade, é um filme que eu nunca vi. Que é Uma Linda Mulher. Mas muita gente também me pediu pra eu me inspirar. Então, aqui estou eu. Aí, eu já fiz a minha pastinha no Pinterest. Eu deixo ela ali bem certinha. Já assisti vídeos de melhores momentos desses personagens. E a partir daí, eu monto a ordem que eu quero que apareça. Então, eu decidi colocar Meninas Malvadas por último. E as Patricinhas de Beverly Hills primeiro. Porque são dois looks que tem cardiganzinho e saia. E eu não queria que eles ficassem próximos um do outro. E também porque eu acho que são os dois mais aguardados. Então, fica um bem aguardado no começo e um bem aguardado no final. Não é sempre que eu uso essa lógica, tá? Depende, assim, do clima. Mas, geralmente, são looks que se parecem, que eu não gosto de deixar próximo. Aí, o look de Legalmente Loira também tem bastante rosa. Por conta disso, eu não vou deixar mais pro final, né? Próximo do look de Meninas Malvadas. Porque também tem rosa. Então, eu vou deixar Legalmente Loira no meio. Beleza? E, entre esses dois, eu vou colocar os outros dois looks. Então, a sequência vai ser. Patricinhas de Beverly Hills. Depois, de repente, 30. Legalmente Loira. Uma Linda Mulher. E, por último, eu ia falar Gossip Girl. Meninas Malvadas. E por que eu já não gravo na ordem que os looks vão aparecer? Porque eu sempre gravo da maneira que fica melhor pra mim. Então, por exemplo... Ilegalmente Loira não é um look que eu queria deixar por último. Mas é o que eu vou gravar por último, porque o cabelo dela tá preso. E quando eu prendo o meu cabelo, ele fica marcado. Então, não vai ser o primeiro look que eu vou gravar. Entendeu? Uma Linda Mulher, ela usa um cabelo que se assemelha mais ao meu cabelo natural. Não é igualzinho, mas se assemelha mais. Então, eu vou gravar ele hoje e amanhã eu vou alisar o cabelo e eu gravo os outros vídeos. Então, eu uso toda essa lógica. E por isso que eu já preciso saber qual será a sequência dos looks que vão pra edição. Porque, assim, eu arrumo a arara certinho, sabe? Do jeito que vai cada look. Mas não necessariamente eu vou gravar nessa ordem. Então, assim, tem toda uma logística por trás, né? Principalmente porque eu sou... Que perfeccionista, né? E esse tipo de vídeo eu gosto muito. Eu me dedico muito. Então, eu quero que fique maravilhoso. E agora que eu já sei a ordem, eu vou colocar o meu celular ali e vou mostrar pra vocês. Vou arrumar essa arara. Bom, então aqui são os looks organizados. E uma coisa que eu ia falar. A maioria dessas peças, se eu já não tiver elas, né? Se não for uma peça minha, já que eu vou usar. Eu compro, tipo, a Amazon ou qualquer lojinha bem baratinha aqui online, sabe? Aí, esse vai ser o look que eu vou me inspirar na Diena, de, de repente, 30. Eu não falei, né? Mas eu acho que vocês sabem que look é esse. É o look lá da escola, tals. Aí, esse é um look que a Diena tá em frente à banca de revistas, que ela tá indo pro trabalho. Eu vou ir colocando as fotinhas aqui pra vocês. Aí, esse look aqui de Legalmente Loira, eu não consegui realmente fazer ele muito próximo. Porque ela tá usando um vestido de... Um vestido... Um biquíni de lantejoula. Só que não tinha, né? Esse foi o mais brilhante, assim, rosa. Então, eu acho que vai dar o clima também. E o casaco que ela usa é um casaco todo de pelinho, bem pink. E, assim, não tinha, né, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei esse casaco rosa e vou colocar, tipo, um negocinho de pelo por cima. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. É que ele solta um monte de pelo, então eu não tirei do plastiquinho. Eu comprei no Amazon. Sabe aquelas coisinhas de festa, entendeu? Aí, eu vou tentar deixar o look, assim, no mesmo clima. Aí, eu vou colocar essa calça branca, um cintinho. E o sapato eu já mostro pra vocês. Aí, esse é o look de uma linda mulher. Eu comprei online, mas eu não lembro. E, tipo, eu sei que não foi no Amazon, porque no Amazon não ia entregar a tempo. É aquele look dela, assim, na rua e tal, né? Porque ela é uma garota de programa, né? Eu pesquisei no filme, mas, como eu falei, nunca tinha assistido. Muita gente pediu, né? Então, aqui está esse casaco que eu já tinha. Que eu comprei ele numa viagem do Peru. E, enfim, cardiganzinho simples, rosinha e essa sainha preta. A camisa, na verdade, é uma regata, né? Que a Regina George usa. Esse é o look dela no shopping. Ela ainda não chegou. Eu comprei pelo Amazon, mas está marcando pra chegar amanhã. E como eu só vou gravar esse look hoje, então, tudo bem. Eu nem vou colocar ela aqui. E agora, eu vou arrumar a ordem dos sapatos. Ó, esse é o sapato de uma linda mulher. Eu sei que ela usa uma bota de vinil, mas, enfim, é a bota de cano alto que eu tenho. Vai ser essa mesmo. Esse é o sapato da Cher de... Gente, eu me confundo toda hora. Patricinha de Beverly Hills. Esse é da Elle Woods, do Legalmente Loira. Regina George e da Gina. Bom, gente, eu gosto de gravar nessa parede. Porque eu acho que ela é uma parede bem bonitinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa luminária daí, que é onde ela geralmente fica, né? E vou empurrar a mesa pra cá. Aí, eu vou posicionar a arara ali, mais pra cima da parede. E fazer o cenário que eu geralmente faço aqui pra gravar esse tipo de vídeo. Aí, basicamente, esse o cenário, né? Só que eu gravo sempre na vertical, porque como é pro Instagram. E eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra iluminar e também pra gravar. Então, gente, vai estourar um pouquinho. Mas, basicamente, é isso, ó. Eu sempre uso uma ring light, que é o mais importante. Eu não faço ideia do tamanho dessa daqui, mas ela é bem grandinha. E aqui você consegue controlar a luz. Então, se você quiser mais amarela, mais branca. E eu sempre deixo ela no máximo, os dois, pra ficar bem iluminado. E, às vezes, eu uso essa luminária aqui, que eu também não sei, gente. Eu sou péssima com equipamentos e tudo. Mas, enfim, que é LED, né? Aí, aqui era onde tava o celular. E a câmera que eu uso pra gravar, deixa eu focar aqui, é essa, que é a G7X da Canon. Essa câmera é a câmera que eu uso pra fazer vlogs aqui no canal. E também esses vídeos do Instagram. Só que eu comentei com vocês que eu tava gravando pelo celular, né? Porque, como eu vou usar ela pra gravar o vídeo, eu não posso tirar ela do lugar e mexer. Então, esse vídeo está sendo gravado com o meu celular. E a outra câmera que eu tenho, que é a T6i, da Canon também. Ela é muito boa, só que ela é muito pesada pra fazer esse estilo de vídeo que eu tô fazendo hoje pra vocês, né? Pra vlog e tal. Tanto que eu tô usando ela mais pra fazer foto. Que eu comprei uma lente específica pra foto. E eu tenho usado mais ela pra fazer fotos mesmo. Aí, gente, eu faço várias gambiarras, viu? Aqui é assim, aí pelo menos o vídeo sai, a gente se vira. Ó, tipo, pra ela ficar de lado, vocês viram aqui, né? Várias, várias gambiarras. E eu acho ela uma câmera boa. Ela tem uma qualidade boa. E aqui, ó, o visor vira. Que o meu, inclusive, está quebrado. E eu consigo me ver. Aí, conforme eu vou gravando, eu consigo me ver. Aqui, mas sempre lembrando de olhar pra câmera e não pro visorzinho, né? Agora eu vou posicionar a câmera e as luzes do jeito que eu quero. E não vou mexer, tá bom? Elas têm que ficar desse jeitinho, porque aí eu consigo gravar tudo. Outra coisa que eu faço é tirar uma foto ou filmar, como eu estou fazendo aqui, certinho, do ângulo de cada look. Claro que isso vai mexendo, mesmo que eu não mexa. Porque os cabides acabam mexendo mesmo, mas é isso aí. E essa arara, gente, eu comprei ela no Amazon. Só que eu acho que dá, assim, pra fazer em casa. Inclusive, ela não tem uma qualidade nada boa. É bem vagabundinha. Mas pra fazer esse tipo de vídeo dá super, né? Ela adoradinha, do jeito que eu queria. Então, tá dando certo. E outra coisa que eu sempre faço é usar esse espaço aqui da mesa, por isso que eu coloco as coisas todas pra lá. Pra deixar objetos complementares pro vídeo. Porque além do look, eu sempre gosto de trazer algo que remeta ao personagem. Então, eu vou pegar as coisinhas, vou colocar aqui e mostro pra vocês. Olha, gente. Então, por exemplo, esse cachorrinho da Elle. Comprei no Amazon também. O óculos parecido com o que ela usa, com a lente vermelha. Se bem que essa é meio alaranjada, mas tá tudo certo. Aí, essas plumas que eu tinha comentado pra vocês que eu vou colocar. Esse burn book também comprei no Amazon. Inclusive, mostrei lá no meu Instagram, que eu paguei 19. Eu acho que foi, tava numa promoção ótima. E ele é uma caixinha. Aí, aqui vem. Cartõezinhos, né? Pra você enviar a carta. Com várias coisinhas do filme, né? E eu que sou apaixonada. E também vem uma cadernetinha. Ca... 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 Gente, caderneta. Caderneta. É, né? Não é caderneta. É, caderneta. Ai, gente. A pessoa desprendeu a falar isso aí, ó. Aí vem um mini caderninho da Hasla. Ai, eu amei. Enfim, aí eu vou usar este no look da Regina. Ah, eu tenho que pegar um copo também, que eu vou usar no look dela. Um copo de café. Tá lá embaixo. E esse daqui é a revista que eu vou usar no look da Jenna. E... Ah, aqui também tem outra coisa. Que eu já tinha, né? E eu vou usar no look da Cher. Porque maravilhosa, né? Ela usa uma bem parecida. Na verdade, a Cher usa uma parecida com essa. Uma caneta. A Elle Woods usa. E a Jenna também. Mas, como eu já tenho esse cachorrinho lindo pra Elle, eu vou usar esse daqui pra Cher. Dá uma linda mulher, eu vou usar o próprio casaco, né? Que é o que ela tá segurando na hora daquela cena. Que eu vou fazer o look. Peguei, então, já o copinho de café. E outra coisa, gente, que eu gosto de sempre deixar aqui são alfinetes. Porque, enfim... É muito difícil achar roupa pra mim do meu tamanho. Elas sempre ficam pequenas. E aí, o que eu faço? Eu boto um alfinetezinho atrás. Geralmente não aparece no vídeo. Se aparece é muito pouquinho, ninguém nunca notou. E... Belezura, entendeu? E eu gosto de deixar isso aqui bem do lado da onde eu gravo. Por quê? Já teve vezes de eu esquecer. Ter que gravar de novo. Esquecer de pegar o objeto. Então, pra não ter esse problema, eu já deixo tudo organizadinho aqui do lado. Quando eu vou gravar, eu gravo alguns sem, né? E depois eu já olho pro lado e vejo o que eu preciso pegar. Se tem alguma coisa a mais pra mim pegar. Olha, vocês podem ver que tem duas marcações. Que cada uma fica um pé meu. Porque como as minhas transições desse estilo de vídeo são sempre pulando e trocando de roupa. Eu já sei exatamente onde eu tenho que pular. Pra dar a transição certinha. E não ficar, tipo... Um vídeo mais full out, mas pra cá não fazer essa transição, sabe? Pra ficar bem perfeitinho mesmo. E de longe, assim, ó... No vídeo, ninguém nunca nem percebeu. Tá vendo? Daqui mesmo já não dá nem pra ver. Então, fica perfeito. E aqui no meu divã, eu já deixo as bolsas que eu vou usar pros looks. E também eu deixo, por exemplo, esse daqui vai ser do look da Cher, né? Eu não queria pendurar, então fica aqui. E amanhã, quando chegar a camiseta da Regina, eu já logo boto pra lavar o banco. A gente tem secadora, né? E aí seca rapidinho, como vai chegar durante o dia, não vai ter problema. E eu já deixo aqui pra quando eu for colocar e trocar de roupa tals. Então, é basicamente isso. Eu também sento aqui pra colocar os sapatos. Ó os fios ali aparecendo, gente. Ainda não deu jeito nisso. Olha, gente, aí eu sempre faço um teste. Falei que tava quebrado, né? Pra ver se tá tudo certinho. Aqui, eu vou ter que soltar pra tirar isso daqui. Se tá tudo certinho. Se tá bom aqui em volta, tudo mais. E uma coisa é que o meu editor sempre fala. Por mais que, tipo, não vá usar essa parte, é sempre melhor gravar com mais espaço, tipo assim, sobrando. Porque aí eles podem cortar na hora de editar. Do que tentar gravar bem certinho, que às vezes tem que cortar alguma coisa. E depois não fica legal ter que colocar aquelas bordinhas brancas e tal. E, né, enfim, eu não acho legal. E eles também não. Eles. Ele, que é o Caio, que edita os meus vídeos do Instagram. Agora, 8 horas, já perceberam que escureceu lá fora. Já tá tudo organizado aqui. Nesse momento, eu já estaria lá me arrumando. Mas sempre quando eu pego pra gravar, no caso, esse vídeo aqui, eu demoro um pouquinho mais. Então, hoje eu vou lá descer, fazer a make. Aí, eu vou trocar de roupa e já começar a gravar aqui. Também dá um jeitinho nesse cabelo, né? Bom, a make da Julia Roberts nesse filme, tipo, não é nada, pelo menos nessa cena, não é nada muito pá. Eu também não foco muito, assim, em fazer uma make idêntica e tal. Eu trago alguns elementos, mas o foco não é a make, né? É o look. Então, uma make ali, arrumadinha, já tá bom. E outra, é porque eu filmei um antigo, né? Então, todas as fotos que eu achava, não tava com a qualidade muito boa. Mas, enfim, vou fazer uma make bem basiquinha aqui, pra esse tipo de vídeo, né? E aí, eu vou fazer uma make. E aí, eu vou fazer uma make. Bom, gente, então, make e looks prontos. E agora, eu vou posicionar vocês ali, vou começar a gravar. Então, eu começo sempre fazendo pulinho, pelo menos umas três vezes, pra o meu editor pegar o que ficar melhor. E também sempre olhando no celular, aquelas fotinhas que estão salvas na pasta do Pinterest, pra tentar, tipo, imitar alguns trijeitos. E eu vou usar meu celular antigo, pra fazer isso, porque com esse, né? Eu vou gravar. Aí, gente, outra coisa que eu sempre gosto de fazer, é colocar a música, tipo, pra mim, ficar no ritmo da música que eu vou usar, né? E, claro que a edição vai ter que tirar por conta dos direitos atuais do YouTube, mas eu vou colocar aqui no YouTube. E aí, gente, outra coisa que eu gosto de fazer, é colocar aqui no YouTube. Bom, gente, eu acho que deu, então, esse look. Aí, agora, eu vou dar uma olhadinha na câmera. E se eu gostar do que eu vi, é isso por hoje. E aí, amanhã, eu volto pra mostrar como que eu vou gravar os outros looks pra vocês. Oi, gente! Então, hoje é quinta-feira, agora já são 10h15. E sim, eu gostaria de ter começado a gravar mais cedo, mas eu realmente não consegui. Foi um dia muito corrido pra mim, mas eu quero finalizar esse vídeo hoje. Eu quero não, eu tenho. Então, vamos lá, né? Já fiz o cabelo. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu falo tudo sobre o meu cabelo, cuidados, etc. Como o que eu aliso. Então, eu vou deixar aqui nos cards. E vou começar a me maquiar. Acabei de jantar, então, escovar os dentes. Não vou filmar, né? Escovar os dentes, que eu acho meio... E vou me maquiar pra começar a gravar. Aliás, continuar, né? Ah, mas antes de eu me maquiar, eu preciso fazer a cena sem a make, né? Que eu ainda não estou arrumada. Que é sempre o começo do vídeo. Então, que bom que eu lembrei disso. Vou só escovar os dentes e já venho aqui começar a gravar. Aí, gente, uma coisa que eu gosto de fazer é já deixar organizado, tipo, o brinco. Se eu for usar algum acessório no cabelo também. Certinho na fileira, como eu vou gravar. Então, eu vou gravar primeiro o look da Jenna. Aí, nesse look que eu escolhi fazer dela, ela tá sem brinco. Eu até ia colocar um de pérola. Mas eu decidi colocar esse, que é pequenininho mesmo, bem simplesinho. Vou usar essa tiarinha de cabelo. Que se assemelha que ela usa também. Esse colar aqui foi um presente da minha sogra, que eu amo muito. Que era dela. Enfim, muito especial. E é o único que eu tenho, assim, todo de pérola, né? O dela não é todo, mas isso aí, né? É o que fica mais parecido. Aí, no look da Cher, eu vou usar só os brincos. Porque ela não usa colar, nada. Pelo menos não que eu consegui perceber. Então, vai ser só... Eu acho que eu vou colocar um colarzinho pequeno. Porque, né? Eu gosto. Então, eu acho que eu vou colocar esse colarzinho aqui, pequenininho. E é isso, gente. E aí, depois desse look da Regina George, eu vou colocar essas argolas. Que são menores, né? Do que a que eu usei no look de uma linda mulher. E bijou mesmo. Comprei, sei lá, acho que no Walmart. E isso aqui eu comprei no Amazon. Que é bem semelhante ao colar dela, né? Que, óbvio, eu não teria um colar com uma letra R. E esse aqui também é biju. Vou usar no look da Elle Woods. Ela usa o mais diamante e cor tradicional mesmo. Mas eu acho que esse vai ficar bem bonitinho também. Então, eu já deixo assim, em fileirinha. Porque conforme eu for me trocando, isso me ajuda bastante. Bom, eu vou gravar a introdução. Troquei de roupão, porque esse tá mais quentinho. E, basicamente, no início do vídeo, eu só faço assim com as minhas mãos. Mãozinhas. Pra aparecer o título escrito, assim, só. Pra já não começar com o look, entendeu? Mas você também pode começar com o look, se você quiser. Não tem problema, né? Esse é o mais fácil de gravar, né? Aí, agora eu vou me arrumar com o primeiro. E aí, agora eu vou me arrumar com o look. O look da Gina prontinho. Eu coloquei o fecho do colar pra frente, pra ficar parecido com o que ela usa. E eu gostei, gente. Também dei uma volta na bolsa, pra ficar menorzinha, sabe? Aí, no vídeo, eu jogo assim o cabelo, ó. Aí, não aparece, porque essa minha bolsa tá bem comprida. Jenna, check. Agora é a parte de trocar o look pra chair. Eu acho que eu não vou mudar a make, porque a make que ela usa na escola também é bem básica. Eu acho que eu só vou colocar um pouco de brilhinho aqui. Mas é basicamente isso, só trocar o look. Tá bem, tá bem. Bom, gente, eu vou tentar tirar um pouquinho do marrom. Mas eu acho que, basicamente, eu vou colocar esse pigmento, que ele é bem clarinho. E, tipo, as makes que a Regina usava, elas eram bem claras. Aquela pálpebra, que eu particularmente não acho nada bonita. Mas, anos 2000, né, gente? A argolinha, aquela make toda branca. Então, eu só vou colocar esse pigmento. Qual que é esse? B25, da MAC. E, enfim, aí eu mostro pra vocês. Vou trocar o colar, eu brinco. Aí, ó, eu pego um algodão. E eu passo sem nada mesmo, tá, gente? Só pra tirar o excesso, assim, ó. E como eu também não passei primer, eu já não passo, ó. Sai bastante até. Porque é só pra dar um... Como eu falei, né? As makes não são o principal. E agora já é uma e seis da manhã. Passamos, eu tava no casetinho. Mas eu amo fazer esse tipo de vídeo. Então, eu fico tranquila. Aí, daqui a pouco, tu eu lá, né? Morrendo. Mas já tá quase acabando. É o penúltimo look. E aí, daqui a pouco, tá, gente? 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 Lá, lá, lá. E aí, daqui a pouco, tá. Valeu. Ó, parou de gravar. Ai, o dia não de onde deu. Agora, só volta um. Último pra terminar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então se você ainda não viu nenhum desses vídeos, corre lá no Instagram dela, canadense. Bom, pra editar os vídeos eu uso o Adobe Premiere, eu tenho um apego com Adobe, eu confesso. Desde os meus 13 anos que eu uso programas da Adobe, né? Então eu confesso que eu tenho esse leve apego, mas você pode usar qualquer outro tipo de programa. Tem o Final Cut, tem o iMovie, Sony Vegas, Filmora, Adobe Premiere e deve ter alguns outros aí, são esses que eu conheço. Eu só usei Sony Vegas e Adobe Premiere em toda a minha vida, nunca usei outro programa. Mas o que eu vou mostrar aqui, serve pra todo tipo de programa, você pega e adapta pro programa que você usa no caso. Então vamos lá, primeira coisa, a Bia me manda os arquivos brutos, como vocês viram, ela gravando aí. Então ela rala, filha, ela rala pra o vídeo dela sair em um minuto, sim. Então, como eu disse, dê valor a esses vídeos. Recebi os arquivos, aí é a hora que eu vou pro programa. Eu, com os arquivos todos em mão, crio o projeto e começo a edição. Primeiro, eu gosto de separar por ordem do que a Bia me manda. Então é isso, a Bia que escolhe as músicas, a Bia que escolhe a ordem, ela me manda um briefing do que ela quer. E aí eu começo a editar. Primeiro eu pego o take que a Bia não tá com look de nenhuma inspiração. Que é o arquivo inicial, que é o que ela começa em nada pra começar o vídeo. Eu cortei essa parte, eu vejo o que sobra. Então, se sobrou um certo tempo, eu pego esse um minuto, tiro o tempo que foi usado e calculo o resto, dividindo por cinco, que geralmente é a quantidade de looks que a Bia faz. Ou seja, tem matemática até na edição de vídeo, meu anjo. Não tem pra onde você fugir. E aí eu corto as músicas desse tempo certinho que eu calculei. Então todos os looks terão a mesma quantidade de tempo. Pra não ficar nenhum look mais e outro menos, eu gosto de fazer isso. Outra coisa que eu gosto de fazer também é separar cada look por cores. Então, tipo, patricinha de Beverly Hills, eu coloquei amarelo, entendeu? Então o arquivo do look com mais a música tá ali certinho pra eu saber e ficar tudo certinho, tudo organizado, entendeu? Pra não sair nada do controle. Eu faço dessa forma porque eu sou assim, gente. Tem que ter organização, tem que ter tudo ali certinho. Porque se uma coisinha sai do que eu planejei, eu choro, eu choro muito. E aí depois que eu separei por cores, tudo certinho, música, período de um minuto, tudo ok. Então eu começo a selecionar os melhores takes que a Bia faz. Geralmente é 11 segundos e alguma coisa por look. E sempre passa disso porque eu gosto de muita coisa. E aí depois eu venho enxugando até caber certinho. Então tem a parte da transição, que é a parte que ela pula e muda de roupa. E aí depois vem os takes que ela tá lá exibindo e mostrando o look para vocês. Outra coisa também que eu gosto de fazer é usar grade. Sabe aquelas linhas? Essas linhas que vocês estão vendo aí. Pra quando a Bia pular, ela ficar exatamente aonde ela deveria estar, entendeu? Porque a ideia da transição é como se fosse uma mágica. Ela pulou e trocou de roupa. Então se sair fora do coiso, dá pra perceber uma coisa estranha. Ai, gente, eu não gosto. Já falei, pra mim tem que ser tudo certinho ali e alinhadinho. Porque acontece muito de mexer na câmera, às vezes quando vai desligar. Então muda o ângulo, né? Ou quando é gravado em mais de um dia. Ok, depois que eu já enxuguei tudo que tinha que enxugar, peguei os melhores takes. Transições já estão ok, perfeitas. Então eu abro os detalhes. Que é texto, caso precise colocar. O arroba que fica ali no cantinho da tela, sabe? A thumbnail, que é um frame do vídeo. Um frame não é um segundo, lembrando, né? Um frame é um... Sabe? Você coloca ela no início ou no final do vídeo. Eu prefiro colocar no início porque no final, geralmente, eu faço algum efeitinho. Tipo, de fade, sabe? Feito isso, eu reviso o vídeo. Olho e olho e olho quantas vezes for preciso. Renderizo o vídeo e mando pra Bia. Ai ela assiste, aprova ou não. Caso tenha alteração, a Bia me escreve tudo que ela quer mudar. E aí eu mudo. Caso não tenha alteração, é isso. É só publicar e você descortem o vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de passar lá no Instagram da Bia. Ver os vídeos, comentar o que achou da edição, do vídeo em si. O feedback do trabalho final é muito importante pra gente. É isso. Eu fico por aqui. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.